E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Irivel, eu estou trazendo mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês umas formas de você ter ideias para criar canais de nicho, baseando-se nos canais que mais dão certo dentro do YouTube, tá bom? Muita gente me chama aí no WhatsApp, Instagram, no Facebook, para me perguntar, pedir para eu mandar um link do meu canal, para ele ter uma base de o que dá para fazer. Isso eu já não faço mais, tá? Porque, como vocês devem saber, eu já perdi muitos canais fazendo isso. Então, você mostra o link do seu canal para as pessoas, aí tem aquelas pessoas legais que vão lá, faz maldade e exclui, e faz a gente perder o canal. Então, eu já passei por isso algumas vezes, e eu parei de mandar o link dos meus canais para qualquer pessoa. Ou seja, não mando para ninguém, tá? Tem uma aula no meu treinamento onde eu mostrava alguns canais, meu, e até aqueles canais já começaram a cair. Então, eu parei de mostrar, mas eu vou dar uma ideia aqui para você saber como que é os canais que estão dando certo no YouTube, para você ter ideia e olhar os conteúdos e fazer parecido aí, baseando-se no que já está dando certo, tá bom? Lembrando que eu tenho treinamento de YouTube, onde eu ensino passo a passo tudo o que você precisa saber para criar vídeos sem aparecer, aparecendo, rankear o vídeo nas buscas, fazer seu vídeo ser recomendado pelo YouTube e crescer um canal de nicho, canal de review ou canal de entretenimento para você ganhar dinheiro como afiliado na Hotmart Monetizze dos, onde você quiser, na Builderal, tá bom? O link está embaixo do vídeo aí. Então, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like se você gostar do vídeo e vamos lá. Eu estou aqui com o YouTube aberto em guia anônima, sem nenhum login feito no YouTube, tá? Aí eu vou pesquisar, por exemplo, todo mundo que começa no nicho de YouTube, né? Com o YouTube, para trabalhar com o canal de nicho, vai querer fazer um canal de emagrecimento. Beleza, vamos lá, fazer um canal de como emagrecer. Se você pesquisar como emagrecer, você já vai achar alguns vídeos. Esses vídeos que estão sendo mostrados aqui, são literalmente os vídeos que estão rankeados, né? Baseados nas buscas das pessoas, só das pessoas escreverem aqui, tá? O que você pode fazer para achar conteúdo que realmente está dando certo? Olha esses aqui, nem sempre vai dizer para você que se você fizer um vídeo igual a esse, você também vai dar certo, tá? Você vai utilizar aí uma ferramentinha que tem no próprio YouTube, que muita gente não abora para ela, que essa aqui, ó, filtro. Aí você escolhe aí, tipo de pesquisa, vídeo, ele vai achar só vídeo. Clica em filtro de novo, por contagem de visualizações. O que dá para entender? Se tem muita visualizações, porque é bom, muita gente assistiu, YouTube recomendou para mais gente, mais pessoas assistiram, eu recomendo para mais pessoas. Se está aqui nas buscas, como mais visualizações é um estilo de vídeo, esses vídeos aqui são vídeos que você pode pegar a ideia à vontade, que você vai ter sucesso aí se você criar um conteúdo parecido, tá bom? Baseando-se no título, não é copiando, tá? Baseando, é diferente. Não adianta você baixar esse vídeo e postar no seu canal que não vai dar certo, tá? Mesmo se você fizer mil mandingas, hein? Não vai dar certo, você não vai ter o mesmo sucesso que o vídeo original, tá bom? Porque o YouTube sabe que o vídeo é copiado e não adianta fazer isso, tá? Você tem que fazer aí um procedimento, engajar o seu canal primeiro. Então, aqui a gente já sabe que, como emagrecer, os melhores vídeos são esses. A quantidade de visualizações, 5 milhões, 200 mil, 5 milhões, 4 milhões, 400 mil, 4 milhões, 100 mil. Então, tem muita visualização, né? Receitas de top. Mesma coisa, clique em filtros, vídeo e contagem de visualizações. Tá aí, ó, 7 milhões de visualizações, 2,4 milhões, tudo aqui tem muita visualização. Mas se você quiser criar um canal, né? Um canal de receitas de top. O que você faz? Você digita receitas de top, em vez de colocar vídeo, você que foi em canal. E vai achar os canais pra você. Você marca aqui que é contagem de visualizações e vai achar os melhores canais sobre receitas de top pra você. Você assiste os vídeos dessas pessoas, dá uma olhada na thumbnail, qual que é o estilo da thumbnail, né? Qual que é os títulos que eles colocam, qual que é o conteúdo que eles entregam, qual que é o produto que eles divulgam. E tudo isso, você consegue ter base pra você criar um projeto pra você do zero. Nunca copiando o vídeo dele, tá? Criando vídeos no estilo do deles. É diferente de copiar, tá bom? Você vai ter que criar o seu próprio vídeo. Depois que você faz as técnicas certas, o SEO da forma certa, você tem muita possibilidade de estar tendo sucesso no YouTube, tá? Isso serve pra qualquer tipo de canal mesmo, tá? Aquele de cuidar de orquídea, né? Filtros. Canal. Por contagem de visualizações. Lá, 57.800 inscritos. Essa pessoa aqui, a pessoa que ensina a cuidar de orquídeas, ó. Tem essa quantidade de visualizações. Então, você vai baseando-se nesses canais que já estão dando certo. E com certeza você vai estar tendo mais sucesso aí através dos seus vídeos do YouTube, tá bom? Isso aqui é uma dica simples que muita gente não para pra analisar. E pode estar te ajudando aí a dar um passo a mais aí à frente nos seus canais do YouTube, beleza? Espero ter ajudado. Deixa um like se esse vídeo te ajudou. E se quiser deixar um comentário, eu respondo todos os comentários aqui no canal, beleza? Valeu. Até a próxima.